Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yōkai. O vídeo de agora é um FD de filme, do anime da sessão especial de domingo. O filme da vez, novamente, é Kizomonogatari. Esse é o segundo filme, ou Kenetsu, ou Neketsu-ren. O primeiro que é o Neketsu, é o Neketsu, esse aqui é o Neketsu, Neketsu-ren. Dando continuidade à saga do Arararagi, salvando a vampira Kishoto Orion Acerola Orion Heart Under Blade, se eu não me engano é esse o nome dela. É difícil de pronunciar, vou chamar ela de Kizu, ou de Heart Under Blade, porque eu não quero chamar de Shinobu-chan, porque Shinobu-chan é o nome dela só depois da saga do Kizomonogatari. Mas, novamente, o Araragi, cumprindo a sua promessa de recrutar, recolher, de brigar com os caçadores de vampiros que roubaram os membros dela. A Kishoto, ela estava fraca, foi atacada por vampiros de guarda baixa, e pegaram as pernas e os braços dela. Que foi a cena do primeiro filme que vocês veem, ela toda sanguentada, brutalizada, no metrô, e o Araragi encontra ela e cede a vida pra salvá-la. E ela vira uma pirralhinha de 6, 8 anos, não sei, talvez 10, não sei, fraquinha, enquanto o Araragi vira o discípulo dela, o... Quando você virou um... Padawan? Eu chamo o Padawan porque eu não lembro a palavra, eu gosto da palavra Padawan. É o cara que vai buscar os membros dela, resgatar, é o vampiro... Ah... Mestre, quem é coisa... O discípulo, o discípulo, não. Nem vampiro, eu não sei, servo, o lacaio, transformado, talvez. O Araragi é o transformado, o lacaio da Kishoto. E tem o nosso querido Oshinomeme, ou Meme, que tá ali auxiliando, fazendo meio termo, porque ele vê que é injusto pro Araragi e pra Kishoto que os caçadores tenham tantas vantagens. Então ele faz ali um bem bolado, um acordo, tipo, ah, vou ajudar vocês a recuperarem os membros da Kishoto por algum motivo ali, por uma dívida, por um dinheiro, e também salvar o Araragi, que agora é um vampiro, fazer o Araragi voltar a ser humano, né? E por tabela temos a Tsubasa Hanekawa, que é a nossa protagonista feminina, um amor de pessoa, esbravejando no decorrer do filme inteiro a sua sensualidade. De fato, ela mata a pau. Então, nesse segundo filme, ele tem três arcos. É o arco do dramaturge, o arco do episódio e o arco do guilhotine cutter. São os três caçadores de vampiro. O dramaturge caça vampiros por profissão. Ele é um mercenário. Ele trabalha por dinheiro. O episódio caça vampiros por rancor, por psicologia, não, por trauma. Ele odeia vampiros porque ele é um meio vampiro. No caso, o dramaturge é um vampiro completo. O episódio, ele é um meio vampiro, então ele odeia vampiros, ele odeia humanos também, porque ele não consegue nem estar na sociedade humana e nem estar na sociedade vampira. Ele é excluído completamente. Ele caça vampiros por raiva. Tem um nome pessoal, é por motivações pessoais. E o guilhotine cutter é um padre. Ele caça vampiros por profissão. E por fé, por profissão de fé. Porque vampiros são demônios. Ele é um padre, ele é um homem santo. Ele é um homem da igreja. Então temos um humano, que é o guilhotine cutter, vinculado à fé, caçando por interesses, digamos, morais. O episódio, caçando por interesses pessoais e por rancor. E o dramaturge caçando por interesses econômicos de profissão. E é essa a pegada. Vou mostrar as imagens pra vocês. Tem muita imagem. Eu vou também mostrar a imagem depois. Na mão, né? Mostrando aqui no computador, porque é muita imagem. Então tem todo o esquema do Araragi se preparar para enfrentar os vampiros. Como é que ele se prepara? Folhando livros. De Aikido e de Baseball. O Araragi é só um humano com poderes vampíricos. Ele ainda não sabe a extensão do seu poder. Esse filme aqui mostra de maneira muito interessante. A direção é ótima. Ele é inferior ao primeiro filme no sentido da atmosfera. Eu acho o primeiro filme melhor que esse. E de fluxo. O fluxo desse filme é muito estranho também. Ele dá umas quebradas. Então, vendo pela segunda vez, eu percebo que embora ele ainda consiga me deixar embasbacado, estático. Porque o filme é fenomenal. Ele ainda não consegue tirar o deslumbre, digamos, de empatia que o primeiro filme tirava comigo. Então ele é inferior esteticamente. Ele é lindo, mas ele é inferior ao primeiro. Eu acho o primeiro filme melhor. Condução é melhor. A ambientação é melhor. Em geral, o primeiro filme é melhor. Como esse filme tem muito arco e é muito segmentado, ele acaba pecando na condução de corte. Algumas coisas ficam estranhas. De um modo de outro, o Ararag treinando para enfrentar primeiro o Dramaturge. Que é esse vampiro gigantesco de 2 metros e pouco de altura. Poderoso. Só que o Ararag tem a vantagem. Ele é praticamente indestrutível. Entre aspas. Porque ele é uma linhagem de vampiro, que é a linhagem da Arto Underblade. Que é uma linhagem de vampiro extremamente única, extremamente rara. Que além de sugar sangue de humanos, pode sugar sangue de entidades sobrenaturais também. Sugar sangue de, sei lá, qualquer tipo de espírito, encarnação, yokai, algo do gênero. Ela também suga energia dali. Mas ela tem uma regeneração abissal. É abissal o poder de regeneração dessa raça. Já o caso do Dramaturge é um vampiro normal. Um vampiro normal, eu não sei se ele queima ou não solta, mas ele queima também. Mas ele é um vampiro que tem uma regeneração muito grande. Mas inferior à regeneração do Ararag. A batalha dele com o Dramaturge é insana. Porque o Ararag é tipo um humano correndo que nem uma galinha. Desesperado, tentando fugir do cara. E o recurso final do Ararag é jogar beisebol. Arremessar bolas de beisebol no Dramaturge. Só que com força de vampiro. E ele acerta o Dramaturge. E o Dramaturge se machuca de verdade. Ele ia perder por causa da habilidade de beisebol do Ararag. E não da habilidade de Aikido dele. Habilidade de beisebol. E o Ararag conseguindo vencer pela força de vontade. Faz com que o cara se renda. Ele abaixa a mão, abaixa a bola. Fala tudo bem, você ganhou. Fica na sua. De boas. Não vou mais caçar você, perdão. Entendeu? Entrega a perna da Kishoto. Contra a Heart Underblade. E o jogo segue. Então a batalha dele é bem interessante. É bem gráfica, bem legal. Mas o Dramaturge não tem poder para enfrentar o Ararag. Embora ele tenha experiência e incertabilidade. Ele é meio lento, é grande demais. Ele é combativo. Só que a capacidade de potência, de poder do Ararag, herdada da Heart Underblade, é grande demais. Aí tem todo o esquema do Ararag, também se relacionar com a Hanekawa. Hanekawa? Hanekawa? Tsobaba? Hanekawa? Hanekawa? E de ele xingar a Hanekawa, quase ofender a Hanekawa e falar. Cara, eu sou um vampiro, mas ela não sabia ainda. Vai embora. Ele, tipo, é grosseiro ao extremo. Ele dá um chute na bunda dela. Ela, assim, ia falar saco, mas ela não tem saco, né? Ele dá uma bicuda nela, mas é violenta, assim, machuca. Violenta. Violenta. Para tentar espantar ela. Porque ela fica naquela, ah, eu queria conhecer um vampiro. Porque eu sou uma menina meio ingênua e romântica. E tal, e tal, e tal. E ele todo fodido. O Ararag está com a cabeça girando em mil. Porque ele é um vampiro. Ele fica puto com ela. Porque ele é um vampiro. Ele não é mais um humano. Ele está se tornando um ser sobrenatural. Se tornando um párea na sociedade. Ele não é mais um humano. Isso começa a pesar nele. E a Hanekawa toda naquela ingenuidade irrita ele. Ele, tipo, ele corta a relação. Vou apagar o seu contato. Vai embora, Hanekawa. Não quero mais te ver. E tal, tal, tal. E beleza. Só que a Hanekawa, ela segue ele. Ela é stalker. Ela segue ele. E nisso, ela vê ele lutando contra o dramaturge. E nisso, eles reconciliam. Por quê? Porque ela fala. Olha, cara. Eu sei que você tem circunstâncias complexas. Você não é o tipo de pessoa que faria o que você fez. Sem motivo. E ele fez por um motivo. Hanekawa é um amor de pessoa. Também está o Oshino. Ele devolvendo a perna para a Heart Underblade. A Heart Underblade amadurecendo. Ela engrandecendo. Ela se tornando mais velha. Com uns 12, 13 anos ali. E ela ganhando mais poder. Porque ela recuperou parte do corpo dela. Ela regenerou. E daí, tipo, o arco da Hanekawa com o Araragi. E o arco da Heart Underblade ali. O Oshino Meme. E a coleta das pernas. Os membros da Heart Underblade. É interessante. É legal a condução. Mas é meio ruchado. É meio... Enfim, eu diria até um tanto quanto é... Rápido demais. Não só ruchado, como rápido demais. No sentido de... São um pouco anticlimático. Eu diria dizer. Esse anime é anticlimático. Aí, como é que o Maldita da Tsubasa faz as pazes com o Araragi? O Araragi faz um pedido estúpido. Se eu faço as pazes com vocês, eu vou mostrar a calcinha pra mim de novo. E ela mostra. É um pouco it, né? É um anime, como eu falo. Eu gosto de Bakemonogatari, de Kizumonogatari. Eu chamo de erótico, de adulto, de, sei lá... Posso dizer... Como é a palavra? Atraente. Eu não vejo como um et esclarecido. Mas eu vejo muito mais como uma coisa mais sensual. Eu vejo Kizumonogatari ou Bakemonogatari como uma coisa sensual. Mas é uma sensualidade fetichista. E Ete é. Mas eu vejo mais como sensual. Não é infantil, sabe? Não é uma sensualidade infantil. Mas ela é... Sim, Ete. É Ete. Não tem como negar. Mas voltando. Aí, a relação do Araragi com a Tsubasa Hanekawa... Nesse filme, ela é extremamente construída. Extremamente construída. A Hanekawa mata a pau e rouba a cena. Rouba a cena várias vezes. Aí tem a luta dele com o Episode. O Episode, que é o vampiro passional. O Episode, ele tem um poder muito específico de vampiro que... Ao contrário do Dramaturge, que tem mãos de lâmina. O poder do Episode é ele se dissolver em névoa de água. É névoa de vapor de água. Ele se dissolve... Ele transporta. Ele dissolve e volta. Dissolve e volta. É um tipo de teletransporte. E a batalha dele com o Episode é complicada. Porque o Episode tem uma arma sagrada. Que é aquela cruz que ele anda nas costas. E ele arremessa aquela cruz como se fosse um bumerangue. E ele teleporta e pega a cruz. Ou a cruz volta. Enfim, é bem complicado de lutar com ele. E nessa batalha, o Araragi ainda não tem domínio do corpo e do poder vampírico dele. Ele ainda é ingênuo. Ele ainda não tá na adrenalina. E ele comete um erro fatal. E o erro fatal, na verdade, é também relativo a Hanekawa. A Hanekawa, ela entra no campo de batalha. E ela tenta avisar o Araragi o como derrotar o Episode. Porque o Episode, ele é vapor de água. A fraqueza dele é exatamente a atmosfera. A Hanekawa tenta avisar ele. Quando ela tenta avisar ele, ela vira vítima. Ela vira inimigo do Episode. Porque ela chama a atenção do Episode. E ele ataca ela. Ele é inescrupuloso. Ele ataca ela. Essa cena onde ela é atacada. É genial. É muito bonita. O que acontece com ela quando ela é atacada. É muito legal. Eu vou falar que ela é destripada. Ela é destripada. Só que como ela é destripada. E é bem gráfico o negócio. É muito boa a direção daquele negócio. Assim, a primeira vez que eu vi o filme. Eu tô vendo pela segunda. E eu olhei. Cara do céu. Que foda. O anime é lindíssimo. E você vê essa cena e a direção. E o como funciona. E o que acontece com o Araragi quando isso acontece com a Hanekawa. E você. Puta coisa. Nossa. É da hora. Da hora pra caralho. Então esse filme tem grandes ápices de momentos. Só que em geral. Como eu falei. Na amplitude total. Eu acho ele. Com uma narrativa inferior ao primeiro filme. Inferior. Por causa dos vários plots internos. E dos vários momentos. Aí vai. Aí bola vai. Bola vem. Ele vai lutar com o episódio. Ele descobre que a fraqueza dele é o ar. A atmosfera. Ele vai pra um cenário onde ele tem poeira. Ele levanta poeira. Ou coitado do episódio. Coitado entre aspas. Perde o poder dele. E quando ele perde o poder dele. Ele perde naturalmente. Porque o Araragi. Ele é muito forte. Muito forte. Ele esgana. O episódio quase mata ele. Aí chega o Oshinomei e fala. Não mata ele. Porque se você matar ele. Você vai perder a sua humanidade. Não desista da sua humanidade. A sua humanidade é importante. Você tá aqui numa fase de transição. Você é vampiro por um momento. Mas. Ainda vai voltar à sua vida normal. Algo do gênero. Mas de maneira bem diferente. Ele acaba não matando o cara. Deixa inconsciente mesmo. Pega. Não sei como. Os membros da Heart of Wonder Blade. Do cara. Porque não mostra como ele pega. Mas o cara. Não morreu. Mas ficou completamente fora de combate. Ou episódio. Não sei o que acontece. Tem uma. Cortes de situações. Ou de acontecimentos. Que o filme ele não narra. E não mostra. Então não tem a mínima ideia. O que acontece. Nesses espaços em branco. Espaços em preto. Que você não preenche. E o filme não dá informação. Como ele conseguiu a perna do episódio. Eu não sei. A perna. Acho que era uma das pernas da Heart of Wonder Blade. Com o episódio. Eu não sei. Como ele conseguiu com o dramaturge. Eu sei. Com o dramaturge. Esse render. Ele falou. Vou entregar para você. E tal. E como ele consegue também. Os braços. Com o guillotine cutter. Também não sei. Mas. Bola vai. Bola vem. Tem lá. Outras cenas dele com a Hanekawa. Conversando com a Hanekawa. A Hanekawa visitando a vampirinha. Visitando a Shinobu. A Heart of Wonder Blade. É. Hanekawa com uma síndrome de adolescência. Hormônio. Querendo. Agarrar o corpo musculoso do Araragi. É. Da hora. É muito divertido. Porque o Araragi. Quando ele se torna vampiro. O corpo dele vai em 100% do potencial. Humano. E vampírico também. Lógico. Mas o humano. Ele fica todo malhado. Tudo musculoso. Tudo não sei o que lá. E a Hanekawa. Ela está na flor da adolescência. Ela é uma menininha. Com interesses afetivos. Românticos. E também carnais. Ela é uma menininha carnal. E ela viu o Araragi sem roupa. Assim. Meio sem roupa. Sem camisa. E tal. É mó legal essa cena. Porque ela tem de fato. Uma queda. Tipo. Hormonal. Instintiva. Pelo físico do vampiro. Masco. É divertido. E. Eu sei. Já tem fanservice. Pro lado também masculino. Porque com o Araragi. Todo gostosão. Então. Tem fanservice pros dois lados. Ou. Eti pros dois lados. Você pode dizer assim. Eti também tem eti masculino. Aí tem a transformação da Shinobu. Quando ela consome as pernas dela. Que ela engrandece o corpo dela. E amadurece. São cenas. São cenas lindas. Mas. Bem. Expressivamente. Assim. Bem. Pode dizer. Explícitas. Não tão. O máximo que você pode ser explícito. Na sensualidade. É um anime maduro. Então tem uma sensualidade. Da Shinobu. Da Heart and Airblade. Consumindo. Os seus braços. Ou pernas. Regenerando. Ela consome. Literalmente. Ela come. Ela consome. Os seus braços. A perna regenera. E ganha o seu poder antigo. Que é a regeneração dela. E ficar grande e adulta de novo. Quando ela fica grande e adulta. Ela é uma mulher. Encorpada. E é lindo a transformação. É lindo a direção. Lindo demais. Assim. Tem que respeitar. Ó caramba. E ele luta também. Além do episódio. Com o. 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 As conversas. E chega num ponto onde a Hanekawa. E ele. Vão lá. Fazer uma fogueira. E tal. Aí tem o X da questão. A Hanekawa. Promete pra eles. Depois que acabar tudo isso. Né. Eles se reencontrarem. No colegial. Viver uma vida normal. E tal. E ela dá. Como. O símbolo da promessa. A calcinha. Isso é pesado. Aí você pode julgar. Que a Baki Monagatari. Que a Kizu Monagatari. É. Sexualizada demais. Ela cede. Pra ele a calcinha. Ela tira. Quem se segue. Não mostra logicamente. Mas é pesado. É pesado. Acho que já rodou todas as imagens aqui. Vou passar na mão um pouco. Algumas. E tipo. É. Eu fiquei tipo. Bacana. É. Enfim. Ok. Beleza. E aí tipo. Tem vários momentos dele com a Hanekawa. A relação deles é lindíssima. É. A amizade deles é lindíssima. A amizade que ele vai fazendo com a Hard Turn Under Blade. Também vai solidificando. E conversando. Essa cena é genial. Muito boa. Tá. A amizade que ele vai fazendo com a Shinobu. Com a Hard Turn Under Blade. O conflito do Meme. O Meme faz o seguinte. Ele fala assim pro Araragi. Quando a Hanekawa leva a pancada. Eu não vou interferir. Não faz parte do meu equilíbrio. Da minha jurisprudência interferir. O Meme é um babaca. Aqui. O Shinomeme é um babaca. Ele podia ter salvo o Hanekawa. Ele não interferiu. Ele não interferiu. Só que ele também por tabela fala como salvar a Hanekawa. Que o Araragi ele vê a Hard Turn Under Blade mexendo na cabeça dela. E regenera automaticamente. Ela tava tentando relembrar algumas coisas. Enfia a mão no cérebro. Literalmente enfia a mão no cérebro. Pra rememorar e fazer uma massagem cerebral. E o Shinomeme ele fala. Como é que você salva uma pessoa que tá destripada? Com o seu sangue. Porque o seu sangue é um poder de regeneração abissal. E o Araragi vai lá. Depois de estrangular o episódio. E o Oshino falar essa macete pra ele. Pôr na mão assim na cabeça. Batendo o poder da cabeça. Aí o Araragi volta até a Hanekawa. E regenera ela. Nessa cena ali. É uma cena extremamente legal. Ele regenerando ela. Todo grato pra ela estar viva. E todo feliz pra ela estar viva. E a relação dos dois é incrível. É incrível demais. Eu até fico um pouco puto com o Baki Monogatari. Do Araragi estar namorando com a Senjougahara. Porque a relação dele com a Tsubasa e a Hanekawa. É ótima. É ótima. Eu realmente acho eles um casal ótimo. E também as transformações. Como eu tava dizendo. A transformação da Heart Underblade. Quando ela consome os membros dela. E vira vampira adulta novamente. Depois de ser adolescente. Tem três fases. A fase da perna. A fase da outra perna. A fase dos braços que ela pega do Guillotine Cutter. Mas essa aqui é uma cena incrível. Incrível. Ela é toda fofinha. Ela é toda fofinha. Toda meiga. Só nesse filme, né? Porque no começo do outro filme. Vocês vão ver a Megis virar demônio. Ela por enquanto é uma menininha agradável. Mas depois ela vira o demônio. O Guillotine Cutter é um desgraçado. Ele é um antiético. Ele sequestra a Senjougahara. Depois que tem toda a cena do Araragi. Fazendo um, sei lá. Um entretenimento. Ganhando uma calcinha. Aí o Guillotine Cutter. Quando a Hanekawa tava indo embora. Ele sequestra ela pra lutar contra o Araragi. Pra ter uma vantagem sobre o Araragi. Porque o Araragi é vampiro. É muito forte. Ele é um humano. Embora ele seja um exorcista. Mas, incrível essas imagens. Incrível isso. Tira umas fotos muito boas. Mas, enfim. Aí o Araragi vai enfrentar ele. Como é que ele enfrenta ele? Aí o Oshino chega e fala pra ele. Lembra da luta com o episódio. Onde eu falei pra você manter a sua humanidade. Pra você vencer a luta. Pra você se manter alguém pra depois. O Oshino Meme fala o contrário agora. Pra você ganhar desse cara. Que sequestrou ela e vai matar a Hanekawa. Perca a sua humanidade. Abandone a sua humanidade. O Araragi. Ele abandona a humanidade. O Araragi, quando ele vai atrás da Hanekawa. E mesmo na luta com o episódio. Já mostra a extensão dos poderes físicos dele. O físico dele tá sobrenatural. Ele começa a correr. A velocidade do som. Ou mais a velocidade do som. Ele tá muito rápido. Ele tá muito poderoso. Ele consegue o 100% do poder vampiro. Nessa cena aqui. Quando ele vai resgatar a Hanekawa. Ele mostra. Ou antes dele resgatar a Hanekawa. Antes dele se encontrar com o Guillotine Cutter. Ele correndo. É fenomenal. E como é que ele ganha do Guillotine Cutter? Com um poder. Que eu não sei explicar. Que eu nem passei aqui. É que ele. Transforma o corpo dele em tentáculos. Tipo uma raiz de árvore. Mas muito maleável. Parece borracha na verdade. Ele transforma em inúmeras filetes. Filetes de braço. O braço dele vira um monte de tipo de chicote. E que estende. E tal. Parece um chicote elástico. E ele salva a Hanekawa. Enquanto ataca o Guillotine Cutter. Ele nocauteia o Guillotine Cutter com uma mão nas costas. Literalmente. Não dá nem pocheiro. Dá nem pocheiro. Sim. Dá nem graça. Aí ele deixa o cara crucificado ali. E o filme acaba aqui. Com ele crucificado. Com ele com a Hanekawa. Salva na mão dele. Mas intacta. Vencendo o Guillotine Cutter. Pegando os braços da... Da Harry Turner Blader. E voltando pra casa. Voltando pra casa no sentido de acabando o filme. Voltando pra... Pra aquele galpão lá onde ele mora. Que é um galpão abandonado. Que tem lá o Oshinomeme e a Heart Under Blade lá. Esse aqui é o plot. Desse segundo filme de Kizomo no Gatari. Qual o nome do filme? Neketsu Han. Então... Esse é o Neketsu Han. E esse é o arco da Shinobu. Recebendo de volta. Todos os membros. Que ela tinha perdido. E no terceiro filme. Eu não vou dar spoiler. Mas tem outros esquemas. Outras coisinhas. E outros desfechos. Que vocês vão acompanhar. Comigo daqui a um tempo. Então esse filme é muito bom. Ele é bom. Mas ele dá um mal estar em alguns momentos. Eu adoro a direção de luta desse filme. Genial. Adoro os momentos dos closes. Adoro a condução total. Mas por ser um filme que a narrativa não tem tanta coesão. E acaba sendo um tanto segmentado demais. Eu acho que o primeiro é melhor. Primeiro filme. No entanto. Eu acho incrível as expressões. O desespero da Daraag. Ao mesmo tempo que a coragem dele. A superação dele. O amadurecimento dele no decoro das lutas com os vampiros. E no decoro das vitórias. E a relação dele com a Tsubasa. Com a Hanekawa. É fenomenal. E aí. Parece muito pouco na verdade. A Heart of the Underblade. Mas as cenas gráficas onde ela aparece. Também são ótimas. E o Shinomami se mostrando aqui um tanto ambíguo. Porque ele é um personagem que aparentemente. Ele é uma boa pessoa. Só que ele não age. E não evita com que a Hanekawa quase morra. E leve um baita de um golpe do episódio. Então o Shinomami. É um personagem complicado. Eu não sei dizer o que ele é. Porque o que ele fez aqui foi muito babaca. Foi muito babaca. No entanto. É o que tem pra hoje. É o que o Hararagi tem pra hoje. É com o que ele tá lidando. E aqui a Shinobu na idade adolescente da. Totalmente fofinha. Foi mal pela foto. Mas enfim. E ela dormindo aqui na cena. Que a Hanekawa tem um lapso de hormônio com o Hararagi. Ela dormindo também é fofinha. A Hanekawa toda atiçadinha. Com o Hararagi. É legal. Mas é isso. Ela enfiou a mão na cabeça da hora também. E é que vocês já viram né. Que eu tô circundando a imagem à toa. Mas é isso pessoas. Esse aqui foi o segundo filme de Bakemonogatari. Um filme muito bom. Conta bem a história. É uma narrativa visual muito boa. Ele tem pouca fala. Mas as falas e os diálogos como sempre. Muito rápidos. Muito dinâmicos. Muito inteligentes. Os diálogos em Bakemonogatari. Bakemonogatari não. Inquizo Monogatari. Como toda série Monogatari. É mais dark. É mais assim. É melancólico. Mas é muito bem humorado também. A Hanekawa e o Hararagi sempre estão numa situação de. De sei lá. De descoberta do afeto um do outro. De tensão sexual e tensão de amizade. Então tem muito. Muito contraste na relação deles. E as lutas né. As lutas e os desfechos. Que é o dramaturge. O episódio. E o guillotine cutter. Então é um bom filme. É realmente um bom filme. Eu gosto bastante. Embora eu prefira o primeiro. E juntando os três. Assim. É uma ótima trilogia. Depois eu falo o terceiro no terceiro review. Que fica pra depois. Então acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenha se divertido ver as imagens. Porque as imagens são lindas. Espero que eu não fiquem bravos com nada. Ficar também paciência. E é isso pessoas. Obrigado mesmo por me ouvirem. E agradeço mesmo. E até mais. Falows. Próximo filme é Fat Stay. Segundo filme. Fat Stay Heaven's Feeling. Só pra pontuar. Falou. Qual closet. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.